Temos a chance de ter o Gabriel Benaros, fundador da inglesa, você sabe que é o primeiro empreendedor que eu conheci do Brasil, porque eu lembro em 2011 ou 2012, talvez você vai em Corintia, eu cheguei no Brasil antes de voltar a morar aqui e eu fui para um evento, tipo o Bear NewTek, e na fila embaixo do prédio lá da Microsoft, só tinha cara de terno, e um cara com um sorriso dado aqui, uma camiseta toda com flor, pensei, nossa, esse cara parece legal, e você fez um pitch, pensei, ok, ideia de empresa legal, bom, não imaginava que você ia fazer esse sucesso, mas eu lembro claramente de você na fila e depois no evento. E você fez a honra de vir para falar com, então é um evento aberto, então tem uma parte da turma aqui que participa do Bootcamp do Vagão, que eu vou lembrar para quem não sabe que é um Bootcamp de programação de dois meses intensivo, então hoje aqui nessa sala rolou bastante código, suor e xingamentos, eu faço parte também, eu xinguei bastante. E tem também, como é um evento aberto, tem gente só se interessando pelo Vagão para você, obviamente. mais um evento, mas a ideia de nos contar um pouco sua história e ter um bate-papo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. imagina, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco do início. Exatamente, mas conta de você, de onde você é, o que você fez, o que você teve de sair da Maruca de empreender. Tá, tá bom. E aí, fiquem super à vontade de interromper e perguntar, vai ficar muito mais interessante se for um bate-papo do que só eu falando aqui, então cara, dúvida que é que eu leve para um lado para o outro, fica à vontade de interromper e falar. Começando por mim, eu nasci em Manaus, então eu sou da selva, e a minha história de como eu decidi empreender, ela é um pouquinho de sorte, acaso, eu decidi fazer no segundo ano de ensino médio, eu decidi fazer faculdade de medicina, aliás, fazer o vestibular para medicina, não porque eu queria ser médico, mas porque eu tinha uma coceira, não queria tentar fazer mais, porque não fazer o vestibular, porque não tentar entrar na faculdade um pouquinho mais cedo, achava que eu era bom, que eu ia conseguir, e a minha mãe, na época, como uma boa mãe judia, olhou para mim e falou assim, olha, se você for fazer vestibular, é para medicina, eu falei, tá bom, é medicina ou medicina, então eu vou fazer medicina. Até hoje ela me pergunta como é que está o consultório, que é um ato falho para perguntar como é que está o escritório. E aí eu fiz a prova de medicina, passei na Federal da Amazônia, na época, tinha um recurso adiantamento de série, que na época era lei, hoje não existe mais, mas basicamente dizia que se você passasse na Federal, dependente do ano que você estivesse no ensino médio, você podia pleitear para fazer as provas do terceiro ano, e se você passasse, você estava formado no ensino médio, não fazia sentido que você ficava no ensino médio meio que fazendo aula, você já tinha passado no vestibular. Aí eu pedi as provas, antecipei as provas, fiz, passei e me formei no final do meu segundo ano. E na época eu ganhei o status de aluno observador, que era a melhor coisa do mundo, basicamente, porque eu poderia ir para as aulas como senior se quisesse. Eu nunca fui muito quieto. Eu era muito competitivo, gostava de estudar, gostava de performar, mas não era quieto de forma alguma, então no meu terceiro ano os professores basicamente não sabiam o que fazer comigo. Pô, Benahoyd, fica quieto, senão... Fica quieto, por favor, Benahoyd. Eu não tinha que fazer nada em relação à escola. Mas eu não queria fazer medicina, até cheguei a fazer um curso, um período de medicina, um pedaço de um período, e demorou 17 segundos para eu perceber que eu não ia ser médico. Montar o meu beijo de consultório com 38 anos, não é isso que eu quero fazer. Na época, eu morei na Itália um tempo, mas voltei para Manaus, e a cultura lá no... na maior parte do Brasil, especialmente no norte do Brasil, é que na verdade só existem três profissões, né? Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro. Não tem muito fora disso, né? Falei, cara, médico eu fiz, pô, não é bem isso, vou fazer direito. Falei, não, eu fui vestibular para direito, passei na família de direito, mas também não... não parecia ser a coisa certa. Aí o meu padrinho, meu padrinho, que tinha feito Miami, me chamou um dia para conversar e falou, cara, Gabriel, eu acho que você vai gostar das faculdades norte-americanas porque lá você pode fazer várias aulas e vários cursos e depois escolher o que você acha que tem mais a ver com você. E eu achei animal essa ideia. Falei, quer dizer, vou poder fazer geometria, design, filosofia, um monte de coisa, entender o que é de verdade, para depois escolher o curso. Falei, cara, onde é que eu me inscrevo para esse troço aí? Achei brilhante porque olhando em retrospectiva, assim, você esperar que um garoto de 16 anos decida que vai fazer medicina sem nunca ter feito uma aula de histologia, ou um cara que decida que faça engenharia, sem ter feito uma única aula de álgebra linear é meio que loucura, né? Ou você nasceu para aquilo ou você vai provavelmente agir muito intuição, vai meio que escolher sem saber o que você está getting yourself into, né? Então eu gostei muito da ideia, não sabia nada sobre como é que fazia para estudar fora, eu não tinha feito grade, nenhuma dessas aulas, dessas escolas que prepara você muito bem para estudar fora. Eu fiz uma escola tradicional lá em Manaus, e aí o que eu fiz foi um dia eu fui numa banca de jornal, comprei uma edição da US News Magazine, que tinha top 20 American schools, e basicamente fiz o recurso para a página inteira, que na época pareceu fazer sentido, hoje eu conto com as pessoas que acham que eu estava pensando, mas cara, minha cabeça na época era, eu tenho uma chance, e já que eu vou para fora, pega as boas, pega a página inteira e faz cara, shotgun approach aqui, alguma vai me aceitar e vai dar certo. Virei o ano novo, fazendo application, foi uma coisa extremamente chata e burocrática e traumatizante na minha opinião, eu lembro de estar fazendo fotocópia de rendimentos da família, em 31 de dezembro, meia-noite e meia, fogo de artifício histórico lá fora, e eu preocupado com o deadline de mandar os documentos para a EA ou sei lá, e pensava, cara que diabos, eu fui me meter, cacete. Isso foi bacana porque eu lembrei dessa época mais tarde quando chegou a carta de aprovação de Stanford, não sei se ainda é assim, vocês que foram aprovados agora mais recentemente devem lembrar, que ele fala, uma das frases que chega na carta de aprovação é tipo, por todas as noites que você ficou até mais tarde, por todas as vezes que você foi uma extra mile, nós agora aplaudimos você. E eu li esse negócio, eu guardei esse troço, nunca mais vou moldurar, porque eu lembrei das horas que eu fiquei, eu falei, cara, valeu a pena. Então tipo, umas coisas lá atrás assim, que eu já sabia, mas foi reiterada, cara, vale a pena trabalhar duro, ficar um pouquinho mais e fazer até o final. Aí fui, naquela lista das 20 que eu fiz a application, 17 falaram que deram ok, foi aprovado, e 3 falaram que não. E na lista, as três primeiras eram Harvard, Yale e Princeton, e a quarta de Stanford. E da quarta pra baixo eu entrei. Eu não sabia isso na época, mas aquele ranking muda. O normal é você entrar na segunda e não entrar na quarta, entrar na sétima e não entrar na sexta e assim por diante. Mas no meu caso foi perfeito. Falei assim, cara, não, 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 sim, 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 sim. Aí eu li pra aquele troço e pensei assim, cara, obviamente. Esse ranking é muito bem feito. Eu sou o 4, né? Eu sou o ranking da vida, eu sou o número 4. Eu sou o 4. Eu sou o 4 mesmo, para o 4. E faz sentido pra mim. Não tinha nenhuma ideia da diferença entre Yale e Stanford. Meu irmão depois foi pra Yale. Cara, depois fui entender. Cara, aqui tem o Vale do Silício e tudo, né? E aí é totalmente diferente de outra cultura. Eu dei muita sorte de Stanford estar em quarto e de ter acontecido como aconteceu. Porque foi o lugar perfeito pra mim. Eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. A faculdade nos Estados Unidos, principalmente essas principais, custa uma pequena fortuna. Além disso, por não ser americano, eu não tinha direito ao Financial Aid. Os alunos americanos eles oferecem alguma ajuda financeira, tem um programa. Eles são muito inteligentes na forma que eles recrutam alunos nos Estados Unidos, né? Muitas delas são need blind. Sabe o que é need blind? Alguns e outros não. Quando você é need blind, a lógica do cara é a seguinte. Cara, Gabriel, você entrou. Queremos você aqui em Harvard, sei lá. Ah, você não pode pagar tudo? Tá bom. Quando é que você pode pagar? 20%? Ok. A gente completa os 80%. Então eles maximizam o capital humano. Não necessidade. O que é sensacional, mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Stanford não é need blind. É need blind pra americano, não sei. É need blind pra americano, mas não é need blind pra estrangeiro. A gente fala, olha, a gente não consegue te dar a bolsa, mas tem uns caras de São Paulo que ajudam uns caras que nem você. Vai lá falar com eles. Falei, quem são esses caras? Falei, ah, é um tal de Jorge Paulo, Beto e Marcel. Falei, tá bom, onde é que eles ficam? Ah, eles ficam lá, montaram uma fundação que eles ajudam os alunos. Aí lá vai, eu conheço o Paulo. Não tinha a minha ideia que era Jorge Paulo. Cheguei na fundação, falei, eu sou o Gabriel, eu sou de Manaus. Passei em 17 faculdades. Eu sei porque vocês estão dando bolsa. Cara, não, senta aí, vamos conversar e tudo. No final, a fundação fez o processo seletivo inteiro, que exigia várias etapas. Eu tinha que ir e voltar. Eu não podia, eu não tinha dinheiro pra ir e voltar. Então eu falei, cara, é o seguinte, eu vim aqui em São Paulo, eu consigo fazer agora o processo. Mas se eu voltar e ir de novo, a gente já ferrou, cara. Falei, não, vamos fazer tudo em uma semana. Falei, tá bom, vamos fazer em uma semana. Entrei na fundação, a fundação me ajudou. Stanford ajudou um pouquinho. A minha família ajudou um pouquinho. E devo aí ao trio lá do Sonho Grande, a minha faculdade. Se você pegar a quantidade de... Pô, vamos olhar pra Stanford. Vamos olhar de ex-alunos. Eu acho que tem 18 bilionários vivos agora. Quantidade de medalha de ouro, prêmio Turing, Nobel. A primeira aula de economia que a gente tem é com o Nobel. Então, tem muita gente fazendo aqui, principalmente até hoje. E muita empresa legal nascendo. Por coincidência, no meu primeiro jantar lá, eu tive contato com... Nós éramos 7 brasileiros. Mudou muito esse, né? No Undergrad inteiro, tinha uns 7. A gente fazia um jantar toda... Agora é quantos? Ah, deve ter quantos agora? Nesse ano, entre os 13, eu acho. Total tem... Só nesse ano, né? É, nesse ano. Números 4, tinha uns 7. É. Força o Brasil. É. E no primeiro jantar eu tive contato com os brasileiros. Era uns 7. A gente ia jantar num restaurante mexicano chamado Serias. E aí, cada um falava... Ah, esse que eu ganho. Um pouco o Brasil mexe em contato. E aí, cada um falava, o que é que cada um tá fazendo? Não sei o quê. É. Aí, tinha um que tava na... Um JP Morgan. Tinha outro que tava na McKinsey. Aí, foi passando, né? Eu sou novo. Eu sou calor, etc. Aí, o Mike falou, né? Eu tô fazendo um app de fotos. Aí, tipo, até o outro foi um pouco de onda com ele. Assim, ele falou assim, app de fotos, esse negócio aí. Mike, bota propaganda que esse negócio nunca vai dar certo. Nunca vai ganhar dinheiro. É. O app chamava Instagram. É. Depois de um ano e meio, ele ia vender pro Facebook por um bilhão. É. Ele e o Kevin, né? O Mike, era... Tinha menos ações do que o Kevin. Só ganhou um hoodie. É. É. Ganhei um hoodie. Eu não ganhei nem um... Nem um... nem um milhão. Tu viu o comentário do... 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 Eu fiz download de graça. Nicha. Hahahaha. Um ano depois, eu tava numa... Num... Num evento na fraternidade. Um 일man, na fraternidade. É... Conheci o Evan. Que contou na época. Ai, que você tá fazendo, Evan? Eu to fazendo um app de fotos. Não cara. Outro não. O Mike acabou de zerar a vida do app de fotos aqui. Você não vai fazer outro melhor que ele. Mas ele falou, não, num. Você não entendeu. O meu é diferente. Como? A foto Some. Eu lembro que na época eu pensei, que ideia ruim, cara, foto some, que ideia horrível, como assim? Vou botar a publicidade que não vai dar certo. Exatamente, botar a publicidade que não vai dar certo. Era o Snapchat. Próxima vez que alguém lá no Vale está fazendo um app de foto, eu vou jogar dinheiro nele assim. Então eu estou investindo, pô, não sei, eu estou investindo. Não me explica nem, não me explica. Exato. Mas essas coisas meio que levantaram um pouco a minha atenção para essa coisa de inovação, que eu acredito que hoje é o que vai mudar o mundo, cara. É o que vai tirar o Brasil de onde está e levar para o próximo nível. É o que vai empurrar a raça humana como estou para frente. Vai ser inovação. Não acho que vai ser o governo, não acho que vai ser um milagre. Eu não acho que vai ser a gente fazendo mesmo. E eu falei, pô, eu quero também participar disso, quero fazer isso. Eu tinha um apego muito grande à música, à arte, a eventos. Porque eu acreditava que a experiência humana era a coisa mais valiosa. E eu tinha mais prazer em vender experiências do que vender um objeto. Então, pô, eu prefiro vender o show que o cara viu, o solo do Metallica, que nunca mais ele esqueceu. Ou o evento que ele conheceu, a mulher da vida dele, do que vender um objeto. E aí, nisso tudo, a ingressa acabou sendo um produto da inovação, aliada à experiência, através do evento. Eu fui social manager, que era o cara que organizava os eventos na faculdade. E numa dos eventos que eu fiz, eu tinha um problema financeiro. E pra resolver, a gente teve que botar um sitezinho de venda de ingressos, né? Porque tinha um Eventbrite, a gente fez um sitezinho, colocou o apelo de venda de ingressos do Eventbrite. E o ingresso nasceu daí, né? Eu acho que o pessoal do Eventbrite nem sabe disso. Eles tentaram comprar a gente um ano depois, acho que eles não sabem que, se não fossem eles, a gente não... Provavelmente não ia ter tido a ideia. As coisas são engraçadas. Aí nasceu daí, eu entrei numa aula de mestrado com a ideia de fazer ingressos. Era 2013, quando eu voltei. O Brasil estava super, super quente lá, né? Porque eu não sei se você lembra do Cristo Redentor na capa do Economist decolando. Depois ele ia dar uma espiral e cair, mas essa era que ele estava decolando. Então, tinha uma atenção muito grande de investidores. E o professor da aula acabou virando anjo investidor. Eu lembro que eu estava programando, fazendo um ano, você quiser ir aprendendo Java. Enquanto eu estava recebendo uma proposta de 2 milhões e meio de investimento. Respondendo o saque da empresa. Dormindo uma hora e meia por dia. Uma coisa meio maluca. Essa foi a época mais difícil de todas, sem comparação. Voltei às pressas. O mesmo professor que investiu um dia, ele chegou pra mim e falou Gabriel, cara, Stanford não vai a lugar nenhum. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem um timing. Cara, tranca a faculdade e volta pro Brasil. É super estranho o professor falar isso, né? No Brasil, o cara ia ser... Eu nunca também ia mestrado. Eu tive um problema burocrático com a minha graduação. Porque, parecido com o na Europa, eu meio que fiz um programa junto, onde você entrava na graduação, encaixava no mestrado. E as coisas eram linkadas, né? Quando eu voltei, basicamente se perdeu tudo. Então, eu tinha que fazer uma nova application pra undergrad, pra poder receber o diploma. Demorou 14 meses. Sabe quantas vezes o meu diploma importou? Nenhuma. Zero. Então, tá falando sobre isso ainda agora. O que importa não é o diploma? O que importa é que você saiba quem serve, né? Mas assim, eu fiz todo esse processo, não sei o que, e depois no décimo... No décimo segundo mês, eu tava pensando assim, cara, who cares, né? Ninguém liga pra isso. Mas, chegou atualmente, me formei. Não tenho high school education, mas eu tenho um diploma de graduado. E eu brinco que eu tenho o melhor dos dois mundos, porque dependendo de quem pergunta, eu sou um Stanford graduate, ou um drop-out. Então, acabei voltando. Eu levantei uma rodada de alguns anjos e fundos que tinham conexão com a faculdade. Você quis empreender no Brasil mesmo? Porque você tinha a oportunidade de criar ingressos e... Sim. A gente tinha event-right. Sim. Tinha outras coisas e muitos outros visitantes, né? Então, o Augusto é muito mais maduro do que o nosso. Mas eu sempre quis fazer algo no Brasil. Sempre achei que o meu papel, o meu chamado era aqui, que o meu delta ia ser aqui, que a contribuição que eu podia trazer ia ser muito maior se fosse no Brasil. Então, sempre quis voltar. Não achei que ia voltar da forma que eu voltei, meio que sugado. Eu fui sugado pela empresa de volta, cara. Era a ponto de... Eu lembro que eu larguei tudo uma época e voltei. E hoje eu não sei cadê as minhas coisas que eu deixei lá. Eu não sei cadê meu sofá na bicicleta. E a família, quando você fez dropar, porque eu já queria que você seja médico, como não já deu errado. Aí você falava fazer a universidade, você volta no meio... Pra virar cabista. Ninguém? Ninguém pode te pegar e te mandar de pôr, né? Foi. Eu tive algumas conversas com meu pai, meio filosóficas, assim, sobre... Seu pai é matemático, certo? O pai é matemático. Sobre... Você tem um nível de filosofia bem. É, exatamente. Matemático... Não é com a Europa, então, o cara com uma cabeça um pouco mais cartesiana. Mas também que sempre entendeu o valor de... De fazer, de trilhar o caminho mais... É, e mais improvável, às vezes, né? Quando eu dei Robert Frost, né? Eu tinha dois caminhos, escolhi o mais improvável, isso fez todas as diferenças. Sendo independente. Sendo independente. Ele resistiu o início, mas depois apoiou. Principalmente quando começaram a surgir alguns sinais positivos também, né? De, pô, tem fundos entrando, e sócios, e, pô, o teu professor tá interessado, quer ser sócio também. As coisas vão reenforçando, e vai te dando mais confiança, e você vai ficando mais seguro de você. O tempo todo com puta medo, né? Que tudo é errado, isso é comum, e necessário, eu acho. Mas tem sinais que te apontam na direção certa. Voltei pro Brasil, levantei uma primeira rodada de investimento. Pra encurtar um pouco a história, a Ingrésia, hoje, a gente fez três rodadas de investimentos. A gente levantou mais ou menos uns 20 milhões nas rodadas. Reais. Em reais. Nós temos de sócio hoje a Qualcomm, a Ibrics Ventures, a DGF, e, mais recentemente, a Ambev, a Ambev, que entrou como sócio-investidora, fazendo o primeiro investimento em tecnologia deles. Que é um deal bacana pra gente, porque a Ambev, basicamente, comanda o mercado de eventos, não só no Brasil, mas em muitos países, por ser o principal patrocinador de tudo, né? A Ingrésia é uma plataforma pra eventos, de tecnologia aplicada a eventos. A gente não faz long tail, né? Não somos que nem o Eventbrite, é o Simpler, a gente foca em eventos médios pra grandes, né? Então, eu tô muito mais olhando pro show do... 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 do館 do Safadão, do que da... pra conferência de... de JavaScript, né? Eu olho para exposições culturais, a Frida Kahlo que está fazendo... Fala mal de conferência técnica aqui. Entre o Wesley Safadão e a conferência, eu te garanto que eu, pessoalmente, estaria na conferência. Também não fala mal do Wesley Safadão, né? Safadão é indiscutível. Mas o foco da empresa sempre foi no médio para grande evento, porque a gente sempre achou que tinha um low-hanging fruit muito maior para esse tipo de evento, com um retorno muito maior também. Então, as nossas tecnologias são integradas. A gente faz app próprio, personalizado. A gente tem uma API muito robusta, muito bem feita, para você conseguir fazer uma série de lojas em Facebook, ou no aplicativo próprio do cara, ou no website próprio do cara. Então, a gente trouxe um monte de conceito novo que não existia no mercado. Quando a gente entrou, era a venda de ingressos. Você ia no sitezinho do ingresso, do ingresso rápido, sei lá, e comprava. A gente trouxe o conceito do Power Buy ingresso, de colocar no aplicativo do festival, de inserir no site próprio do cara, de fazer integração com o CRM, de introduzir o CRM no mercado. Mas existia o conceito de CRM, né? O cara mandava mail. Para quem? Para todo mundo. A gente agora trabalha com... A gente não tinha nem pegado a informação do cara. Não tinha nada. No máximo tinha um e-mail, às vezes tinha um telefone e endereço. A gente agora introduziu a lógica de, cara, manda um mail pro cara que comprou, o cara que é recorrente, maximiza o retorno, usa marketing integrado. A gente também trouxe um monte de ferramentas de gestão que não existia. A gente criou a primeira ferramenta de gerenciamento de evento integrada pro produtor, onde o produtor consegue fazer impressão em rio de ingresso, saber como estão as bilheterias dele, saber quanto ele vendeu, solicitar repasse. Então, cara, basicamente, a gente injetou tecnologia nesse negócio pra tornar ele mais interessante e mais valioso pro comprador e pro produtor. A primeira venda que a gente fez foi um show que eu vendi do Pitbull, com uma integração do Paypal, Checkout Express, e o nosso banco de dados era do TXT. Foi isso. A gente não tinha forma de validar o ingresso na entrada, então nós tínhamos da data de abertura de vendas até o show pra fazer o app de validação de ingresso na entrada. Isso foi cabelo, isso aí. Oversell. Oversell. É, não foi rir. Não, mas tudo certo, tudo integrado. E aí era o TXT. Mas, assim, cara, o zero a um é isso. Ninguém encorou no evento. Não, deu certo. Deu certo de maneiras até improváveis. Quando você vai lá e faz, cara, as pessoas desaparecem. Engraçado isso. Apareceram pessoas pra fazer o app. A gente quer participar, a gente viu o que vocês estão criando, a gente tá passando a visão de vocês. Eu quero fazer o app ativo de validação. De graça. Como assim? Trabalhar no ingresso e dois anos e meses, dois caras depois. Depois a gente captou dinheiro. Então esse zero a um é meio que, é um pouco milagroso. É um pouco, aquela coisa que só o founder tá fazer, né? O empreendedor tem que tá realmente explicado no sonhador, que vende o sonho. É, e que rapidamente tem que correr atrás e executar. Porque se você vende o show e não entrega o app de validação de entrada, você nunca mais vende o show, né? Relânea. Não, não, era interessante. Talvez a gente vai deixar uma bandeira, ou só milhões de fãs, fazer pergunta. Caolina. Teve algum momento, enquanto você tava trabalhando, uma ideia que você, sei lá, quase desistiu por causa de alguma crítica, ou por causa do cansaço, ou como foi? Cara, eu dei vários momentos. Que, tipo, tem dia... Quando eu tava falando com o Romero, o Romero agora é sócio. O Romero que fez o Buscapé. E alguém perguntou a ele, Romero, você venderia o Buscapé? Aí ele, na época, respondeu, depende do dia, cara. Tem dia que eu não venderia por nada. Tem dia que eu falei, pelo amor de Deus, vem alguém e oferece qualquer coisa que eu vendo agora esse troço, essa porcaria. Então, eu digo, cara, tem altos e baixos, assim, é muito cardíaco, ritmo. Várias vezes, cara, eu penso assim, cara, que diabos eu tô fazendo, cara. A sensação de que tudo era meio fumaça. Que, cara, qual que é o valor disso? É um negócio que você inventou? Porque é muito louco você inventar um negócio. E aí, é uma marca agora. E aí, tem um valuation, vai dinheiro. Mas, peraí, você tirou isso de nada? É vapor isso. E aí que tá a grande valor da inovação, né? É justamente essa ato de transformar zero em algo que é a marca do empreendedor. Pra mim, a definição mais curta do empreendedor é um cara que transforma nada em algo. Mas, esse processo inteiro é muito doloroso, né? Porque você passa por algo que se questiona, nada funciona no Brasil. Tudo é complicado quando você quer empreender. Você cai um milhão de vezes. Cara, quando eu vim pra São Paulo, eu ficava de favor no sofá do meu amigo na Vila Olímpia, do Vi. Tava levantando a rodada. Meio que eu tinha que... Cara, na época eu achava que a gente precisava usar terno. Então, botava terno a fazer o pitch, não sei o quê. Chegava no sofá morto, tipo, não tinha de dormir direito. Falei, cara, que diabos de vida é essa? Comendo cup noodles. Teve uma época que eu fiquei um tempão comendo uma lasanha congelada sadia por dia, que eu descobri que eu podia comprar uma por sete de alguma coisa no supermercado, e que durava duas refeições. Então, eu vivi de comida de lasanha congelada por um bom tempo. Uma hora eu dou ações pra sadia, assim, agradecimento pelo que ela me proporcionou. Como se fosse ela, não estaria viva hoje. Vezes que, cara, você tá tão cansado que não consegue mais raciocinar, não consegue mais processar. Você começa a... A saúde começa a sofrer, né? Você começa a sentir uns... Dar uns defeitos de funcionamento que normalmente você não daria. Cara, dor de cabeça, insônia... Cara, é muito difícil. Empreender que nem... Eu conheci... Eu tenho uma grande amiga que ela... Ela é bailarina e... Ela... Ela parte de um grupo bem legal em São Francisco, chamado Alonso Lines. E ela... Me contou um pouco da rotina da bailarina e tudo. E eu me identifiquei. É... Porque, cara, eu lembro que eu via ela. Uma época ela tava com os dois turnozelos totalmente inflamados. Andando pra cima e pra baixo, com dois sacos de gelo amarrados nas pernas. É... Apanhando de tudo pro outro lado. Problema na... No grupo. Inveja. É... Problemas de relacionamento com não sei quem. O coach dela que... Se teve um problema familiar. É... Ela muscularmente toda quebrada. É... E aí na hora do espetáculo aquela coisa... Empecada. Perfeita. E você olha assim, pô... Legal essa bailarina, né? Bonito. Não, cara. É pancada o dia inteiro. É... É parecido. Entender pra mim é parecido. Você... É... Está na revista lá. Você fala, olha, cara bem sucedido. Tá tudo resolvido. Nada. Não tá dormindo de noite. Né? É... É muito isso. É... É... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O Ben Horowitz fala que quando você empreende, você... Você tá sempre em duas emoções apenas. Ou você tá em completa alegria e exaltação, achando que você é o rei do mundo. Ou você tá em profundo terror. E ele fala que essas duas emoções são amplificadas por falta de sono. E quando você levantou o fundo, é... Qual que foi a... Se alguém vem te pedir ajuda pra levantar fundo, qual que foi a... Segundo você, os características, os métodos que você tinha que fizeram o que deu certo? O principal é... O cara que vai lá, entrega e faz, assim. O principal. É... O fundo tem que achar que você vai fazer com ou sem ele. E que ele tem sorte de subir no bonde agora. Porque mais tarde vai ser mais caro. Então, esse é o principal ponto fundo. É... Não é um cara que chega lá com uma apresentação, não sei o que. Não. Porque eu preciso de... Agora, não sei quanto pra contratar, não sei o que. Ele fala, cara, se eu não tiver o dinheiro, o cara vai ser voluntário. Se eu não conseguir fazer isso de tal forma, eu vou fazer de uma outra forma. Vai ser pior, vai ser mais difícil, mas eu vou fazer com ou sem você. Então, cara, o fato de a gente ter ido pra rua, botado o Paypal, vendido... Eu vendi 200 mil reais de ingresso pra esse show. Sem ninguém. Com o primeiro? Com o Paypal, é. Com o Paypal e uma TXT. Então, o fundo tem que pensar assim, cara, se esse maluco ali... Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem nada. Em Manaus, o cara, o índio conseguiu fazer 200 mil reais com um Paypal e um TXT. Porra, vou botar aqui um dinheiro nesse cara e vai fazer 200 vezes isso. Essa é a questão principal. Aí tem um monte de coisa. Estruturação de deal row, um pitch bem feito. Coisas muito técnicas em relação a como se relacionar com o fundo. Ter um bom entendimento de gente é fundamental. Então, depois olhando pra trás e pensando no meu investimento, entender gente, eu acho que valeu super a pena. Foi absolutamente a escolha certa a ser feita. É... Tem muita coisa que faz a diferença. Mas o number one é, cara, tração. Vai lá e entrega. Bota na rua. Faz. Usuário de verdade. Isso é o que mais brilhou de qualquer fundo ou investidor. Você ia perguntar uma coisa? É, eu ia perguntar alguma coisa relacionada. Tipo, você tem essa garra e tal. E se foi, você levantou. Você fez 900 mil sem ninguém. Eu queria entender porque você levantou 20 milhões, né? O porquê disso, né? Se precisava ir atrás de um fundo pra levantar esse dinheiro. Você não podia ter feito esse dinheiro? Eu poderia ter feito sozinho. Mas eu ia demorar muito mais tempo. Eu ia ter uma equipe muito mais júnior e um produto muito mais crudo que eu tenho hoje. Assim, a cabeça, principalmente na linha da tecnologia disruptiva, do venture capital, é o seguinte, cara. Eu vou levantar uma tonelada de dinheiro e vou investir pra caramba em equipe. Vou pegar os melhores. Vou fazer o melhor produto e vou ser o número um disparado. Eu vou ser o Netflix. Eu vou ser o Uber. Eu vou ser o... Cara, o Facebook. O segundo, cara, tá tão distante de mim que o meu valor de mercado, ele explode. Então, você olha pro Airbnb e fala, cara, o negócio vale 20 bilhões. Como diabos vale 20 bilhões, né? Porque tem essa rede de... Esse efeito de rede que amplifica muito o valor do negócio. Então, a minha cabeça sempre foi, cara, prefiro ter uma fatia menor de um bolo muito grande do que ser o sócio majoritário de uma empresa bacana de 10 milhões de reais. Cara, não. Não é isso. Eu quero que vá lumbi. Eu quero ser o maior. Eu quero que esse negócio seja absolutamente exponencial. Porque eu ligo muito mais... E acho que todo empreendedor vai ter uma resposta parecida. Eu ligo muito mais pra história, pro valor gerado, pro case que a gente construiu, do que pro retorno financeiro que eu vou ter no final do dia, né? Então, cara, querer mudar a cena de tecnologia do Brasil, querer injetar a tecnologia em evento, querer profissionalizar o mercado de eventos e transformar, disrupt mesmo a maneira que as pessoas pensam, sempre foi a cabeça. E pra isso você precisa de capital, né? Você dificilmente consegue fazer sem bons recursos aí. Você falou muito de captar recursos, que foi muito essencial pro começo do ingresso. Aí você vê o David Vélez chegando quando você corre a capital e não investindo em ninguém. Depois investindo mais ou menos nele próprio. E indo embora. Então, por um lado, como que você vê o mercado de eventos e capital no Brasil? Qual que é o papel dele no avançar e no Brasil? Por outro lado, você tem um papel exatamente como tá nos EUA. Você tem, literalmente, um aplicativo de fotos que torna 5 milhões de dólares. Exato. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma SpaceX evaluada a menos do que Snapchat. Aham. Então, como que são essas duas realidades? Como que você vê o mercado de capital no Brasil? E se você acha que tem uma boa nos EUA? Tá. Sai de pergunta. O... A Sequoia foi engraçada, né? Eu já falo sobre isso. O diretor da Sequoia que veio ao Brasil olhar investimentos, mais tarde fundou uma empresa chamada Nubank. Só pra quem ganha, a Sequoia é um dos vice mais famosos dos EUA. É. Então, o David chegou aqui e olhou tudo. Nada de bom. Mas não tive uma ideia. Aí pegou a empresa Nubank, levou toda a Sequoia e agora tá aí. Na carteira de todo mundo. É... Em relação ao mercado no Brasil. O mercado de venture capital no Brasil... E, cara, eu já entrei em discussão com o investidor por falar isso. Mas vou falar de novo. É... É extremamente imaturo. Eu acho que hoje, no Brasil, existem 10 fundos que saem fazer inovação. Né? Nós temos 3 de 10. É... Mas é muito, muito pouco mesmo, assim. Não é aqui nos EUA que você tem muitos fundos. Tem uma plataforma, tem o AngelList, que você... Cadastra lá e tem centenas de fundos lá bidando por você. Aí o Evan do Snapchat... É... Tu viu como foi a última rodada dele? Ele falou que tu não tinha 24 horas pra aportar. Mandou pra todo mundo por e-mail os termos. E quem aportasse 24 horas tava dentro e quem não aportasse tava fora. E em 24 horas levantou, sei lá... 300 milhões de dólares. Imagina. Bota aí, vai. Depois a gente conversa. E... Então tem muita gente competindo pra entrar. Aqui no Brasil não é assim. É frio. É complicado. Os fundos estão aprendendo. Eles erram, se confundem. Deixam as coisas passar. É... Por terem começando muitos deles. Tem alguns fundos mais antigos. Cazec, Monaxx. Mas a grande maioria deles é... Tá começando recentemente a fazer inovação. Isso é bom e ruim. É bom porque se você sabe o que tá fazendo. Você estrutura tudo de maneira muito inteligente pra você mesmo. Doando pro empreendedor. Doando pro empreendedor, você tá falando? Sim. Você, cara, vem... Se você vem certo, com tração... Cara, você consegue colocar o fundo no teu track. É... É burocrático, né? Então... É muito mais demorado. Nos Estados Unidos você levanta uma rodada em 30 dias fácil. Aqui são, na minha opinião, no mínimo 4, 5 meses pra fazer tudo. É... O valorixo é mais baixo em relação aos Estados Unidos. Mas também você pode falar que o risco aqui é maior em relação aos Estados Unidos. É... Mas, assim, o valorixo é só uma das coisas que importa, né? Nos Estados Unidos a cena é mais quente, é mais competitiva. Os fundos são mais maduros. Tem uma quantidade maior de fundos. Portanto, ela tem mais competição, né? É... E tem um ecossistema separado do resto do mundo e dos Estados Unidos chamado Vale do Silício. Você não pode avaliar os Estados Unidos em relação ao Vale do Silício. Um siteéquio do Silício é uma coisa fora de tudo, né? A gente ainda Cara, é o mundo da Lua. Então você tem essas anormalidades com Snapchat valendo mais do que a SpaceX, né? E, outros casos até mais críticos, assim. Você tem que pagar o crédito de fotos vale mais do que um negócio que está salvando 20 milhões de vidas por ano, e é uma solução de bioteca animal, enfim. É... É... Que eu acho que, naturalmente... Naturalmente tem uma bolha. É... Mas também havia uma bola em Florença, em 1500. Então, assim, quando você está num movimento de crescimento, quando você está num movimento de reinvenção, cria-se uma atmosfera de supervalorização daquele movimento. E tinha um monte de renascentista, meia boca, em Florença, que foi supervalorizado, que não era o Leonardo da Vinci. A mesma coisa que você não vale ser isso. Tem um monte de empreendedor que não vale tanto quanto eles estão sendo precificados. Mas eles fazem parte de um movimento, e o movimento em si vale isso. Então, eu oro de forma macro para o negócio. Cara, o vale é uma bolha? Sim, ele está supervalorizado, mas ele não tem o valor que está sendo bidado em conjunto. Não, eu discordo, ele tem o valor. Ele tem mais até. No longo termo, esse negócio é revolucionário. Para a empresa, a nota que eu faço sempre é que, cara, não é verdade que quanto maior o seu valuation, melhor. Isso não é verdade, simplesmente. Tem o valuation certo para a empresa. E você tem que buscar o seu valuation certo para aquele estágio. Porque se você negocia o valuation muito alto, você se ferra lá na frente. Então, usa isso até, cara, no vale, trazendo um pouquinho para baixo, ou aqui no Brasil trazendo um pouquinho para cima, mas sem ter esse foco em valor de empresa. Porque, no final, isso não é o ponto mais importante. No Hangouts do Tales Bônus, ele menciona que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o investidor anjo. Sim. Então, considerando assim, o mercado tão bacostil aqui no Brasil, como que a gente deve saber, quando a gente precisa de um investidor anjo? Eu queria saber, se no caso da ingressa, se o investidor anjo fez realmente a diferença de vocês, vocês teriam chegado se vocês não tivessem um investidor anjo ou buscassem fundos por vocês mesmos? Cara, fez. A gente teve um ou dois investidores anjos que foram fundamentais para a empresa, que ajudaram em um milhão de coisas. Tem que ter cuidado com todos os investidores, não só com o anjo, com o fundo, com tudo. Eu tenho até mais cuidado com o fundo que com o anjo, porque o anjo, ele não é profissional. O anjo, geralmente, é que ele tem você, está botando dinheiro em você. O fundo, às vezes, vem com uma estrutura que pode ser complicada. E mais cuidado ainda com o corporativo, com a empresa, investindo. Para virar paranoia, a medida do tempo. Exatamente. Como saber, cara, para mim... É uma questão de pessoa. Oi? É uma questão de pessoa. É, a conta que eu faço na minha cabeça é a seguinte, cara, esse cara que quer investir, essa oportunidade de captação, ela é inteligente? É dinheiro inteligente? É. A diluição que eu vou tomar, ou a parte que eu vou vender na empresa, faz sentido para todo mundo? Porra, faz. O cara vai agregar? Vai. Eu vou usar esse capital de forma inteligente, ou seja, eu não vou gastar de forma boa, eu vou realmente aplicar ele para um negócio que vai render e vai trazer dinheiro para a empresa? Sim. Se o trade for assim, faz, cara. Sim, na minha opinião. Então, a diluição boa, agente boa, capital bem utilizado, é no perno. Então, só lidando com a segunda pergunta do Fernando, e sobre concorrência e diferença, agregação de valor, qual que é a barreira de entrada para um tipo de master que você falou, para chegar aqui e falar assim, não, tem o preço do ingresso, você foi legal durante um tempo, mas chegando, né? Tem algumas, a primeira é do lado do cliente, do produtor, eu tenho o CRM dele, eu tenho os dados dele, ele me utiliza para alocar as vendas dele. Ele não consegue tirar, exportar da plataforma os dados, então ele está um pouco, ele está preso a mim no sentido de que, é que nem sua agenda de telefone, se você for mudar de telefone, você apertou os seus contatos. Uma coisa é perder o teu contato, outra coisa é perder para quem você vende. É mais delicado, né? Perder a sua fonte de receita. Segunda barreira é o público. Eu tenho o público recorrente consultando o aplicativo. Se você sai daqui, é que nem você fala assim, cara, não vou mais anunciar no Facebook. Tá bom, mas ninguém vai te ver. As duas principais são essas. Tem outras, produtos, desenvolvimento, etc., mas as principais são, cara, os seus dados estão comigo e o seu público está comigo. Vocês investem? Ou vocês que ingressam você, investem em empresas técnicas? Cara, não. Eu quero fazer, em breve. Eu tenho... Como pessoal ou empresa? Eu tenho dois fundos que eu estou montando com empreendedores conhecidos, que o foco é a tecnologia. E tem muitos fundos que pedem leads meus para empresas que eu encaminho. Mas ainda não é uma realidade. Com certeza é uma coisa que eu vou fazer em breve, porque eu acho que isso é o ciclo completo, né? O Giveback. O Giveback. E Bitcoin? Bitcoin como... Eu tenho? Não. Tem coisas, cara, que... A gente tem o aplicativo na ingressa no Apple Watch, né? Para todos os 17 usuários que utilizam ele. Que trabalham na ingressa. Que trabalham na ingressa. Três estão na ingressa. Às vezes, alguém entra no acesso, no evento, e tipo, eu ouço um hi-fi assim na entrada. É o cara do Apple Watch, eu tenho certeza. O cara que lê e... Funcionou! Ele dá um hi-fi no operador e entra. Eu falei, cara... Esse cara ficou o dia inteiro esperando o momento dele, e qual que é o ingressa dele ali, ele lê. Pronto, Gabriel. Na questão de tecnologia, eu vejo que você falou que o ingressa veio mais botando muita tecnologia no mercado, que os outros players não tinham. Sim. Eu vejo que uma coisa que é o maior problema dos outros players que tem no mercado, que é escalabilidade. Isso. Desde o dia 1, você já pensou em usar a escalabilidade, ou tiveram dor de cabeça com isso? A gente sempre pensou nisso. Não quer dizer que a gente acertou, de primeira. A gente já derrubei o site algumas vezes, já criei caos e pânico algumas vezes, já tive clientes me ligando e me xingando algumas vezes. Hoje a gente consegue vender, pela nossa aplicação, 1 milhão e 80 mil ingressos por hora. Então, se eu bater nesse limite, o meu problema é outro. O problema é bom. Hoje, o nosso gargalo de escalabilidade é o gateway e o antifraude. Então, a gente sempre pensou nisso. Sempre pensou em API. Sempre pensou em tecnologia escalável. Sempre pensou em tecnologia que fosse mais eficiente. Isso é super importante. Mas aprendemos pra caramba ao longo do caminho, pra poder chegar num ponto em que a gente fala, cara, a gente aumenta a palavra agora, pode ir pra cima. Porque a previsão é mais difícil de como vai ser. Exato. Mas você não sabe qual parede você vai bater em primeiro. E às vezes você, em tecnologia, é como se você tivesse um restaurante. Você fala assim, cara, vou receber 200 clientes. Aí de repente chega em 2 mil. Você fica louco. Aí o que você faz quando você é inexperiente? Cara, larga a porta, larga a porta, larga a porta. Vamos tirar o gargalo que tá na porta. Aí você larga a porta. O que acontece? Quebra o banheiro, a cozinha, dá problema na mesa, as pessoas vão se bater e quebra o resto da aplicação inteira. E aí você fala, peraí, não adianta eu largar a porta. Eu tenho que ter uma cozinha que dê vazão. Eu tenho que ter mais mesas. Eu tenho que ter mais garçons e assim por diante. Eventualmente, você descobre que, cara, Mongo não funciona pra algumas coisas. Algumas formas de colocar um banco de dados que vão te dar mais calabilidade. Você começa a usar uma série de ferramentas de cache que começam a te dar mais robustez. E aí você bota o Kiwitz pra poder administrar o fluxo de usuários. E você vai aprendendo. Mas eu ia ser com muita coisa. Legal. Vou pegar uma última pergunta e depois a gente vai tomar uma cervejinha. Se não tiver, a gente toma já. Você investe em alguma coisa para a formação do movimento, do Isocente, de departos, de empreendedorismo? Eu sou o professor Tempo. Além disso, uma outra coisa. Você vende a sua TI? Ou hoje é só pra vocês ali? A gente vende. A inteligência, você fala assim, não vou... A gente vende algumas coisas. A gente tem o modelo White Label, que está bastante requisitado agora. Foi um modelo que eu montei pensando assim, cara, isso aqui é o futuro White Label, as pessoas vão fazer... Porque é perfeito. O cara é regional, está lá no Piauí. Eu não quero ser o cara do Piauí, meu. Eu quero o cara do Piauí, usa minha ferramenta. Aí ele pega, encontra a minha ferramenta, acha ela retada, bota lá e usa. Só que demorou mais de um ano para as pessoas, para o mercado entender que a API era a solução. Então eu fiquei um ano meio que... Aquela coisa, API! Aí ninguém me responde. Aí agora tem um monte de gente que quer fazer API, eu não consigo assinar nenhum cliente até janeiro do ano que vem. Então, eventualmente, essa venda da API virou. E eu acho que vai ser... Vai ser uma linha de receita muito importante na empresa. Sobre o movimento. Cara, eu tento muito give back, assim. De forma que eu acho que gera valor. Eu não acredito em perder o livro de palco. Eu não acredito no guru que vai lá e dá... O guru que nunca fez nada. Eu não acredito naquelas coisas de... Siga seu coração, que vai dar tudo certo. Não vai, cara. Vai dar merda. Essa é a verdade. Vai dar merda. E você vai ter que arrumar. Então, eu acredito muito no give back estruturado e real. Jogar real para as pessoas. Eu sou Lady Devil. A gente está virando empresa Endeavor agora. Eu estou, por exemplo, agora compilando um material sobre fraude no e-commerce. Cara, vamos botar isso na luz. Todo mundo. Como é que funciona a fraude no e-commerce? Eu estruturei material de pitch. Porra, como é que monta um pitch? Se você for lá no SlideShare, tem um deck que eu montei, que é um guia, que é... Como é que funciona isso? E que depois eu fiquei sabendo por amigos. Pô, tu sabe que está na aula da GV? Eu falei, como assim? Não, teu material está na aula da GV. Pô, animal. Pusou crédito, mas é animal, né? E eu sei que está circulando em vários meios. Então, eu tento criar material, tento falar com públicos, pessoas que estão realmente interessadas em construir algo de valor, né? Que nem vocês aqui que estão... A iniciativa do Leuabon é incrível, cara. Você está gerando valor, trazendo gente que quer aprender a construir, que vai fazer com as próprias mãos, que vai depois fazer a diferença. Isso é o que importa. Então, eu acho que essas trocas são as trocas que realmente fazem a diferença e daí, por esse motivo, é tão louvável que o Mathieu e todo mundo aqui está construindo, né? Queria fazer muito mais. Queria fazer muito mais, mas eu ainda participo bastante da operação, então, o meu tempo é, talvez, a coisa mais complicada que eu tenho que administrar hoje. Gabriel, muito obrigado. Imagina, é um prazer.